Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora ou Uma Curadora Uma Hora. Caso esse seja o primeiro vídeo que esteja assistindo aqui nesse canal, se trata de uma série de entrevistas, conversas com curadores e curadoras de diferentes regiões do Brasil, diferentes gerações, diferentes práticas, diferentes interesses. Então, hoje a gente tem a presença muito lustre do outro lado da tela, queria agradecer a presença dele aqui e, para manter nossa tradição, eu queria pedir, em vez de eu falar quem é ele, eu queria pedir para ele se apresentar um pouquinho para a gente, por favor. Para mim, tu me botou na sinuca de bico, porque eu não gosto, em geral, de me apresentar. Eu não sei, eu tenho um pouco de... Eu fico meio, como se diz, não tenho muito costume da fala de público e, mesmo estando numa condição virtual, eu fico um pouco mais... De qualquer assunto. Eu sou a primeira vez que tive contato com o Sul Maravilha foi... Eu sou membro do Conselho Nacional de Cultura e houve uma discussão e, depois da discussão, perguntaram o que é que eu achava. Eu Derrubar mato, fazer barragens, isso e aquilo, enfim. É um quintal um pouco apreciado. Aliás, no Brasil, de maneira geral, eu presto atenção nisso, o brasileiro só se balança pela Amazônia quando o estrangeiro diz que a Amazônia é nossa. Aí começa aquela discussão que, no final das contas, a gente nem sabe de quem, nós não sabemos de quem somos. Para vocês terem uma ideia, o Acre chegou a contribuir com o segundo PIB do país, numa boa época, e, no final das contas, nós tivemos como prêmio quase sete décadas de situação como território, um território que, efetivamente, era um território de desterro para o país, de modo geral, para onde eram desterrados os que estavam incomodando esse país novo. Mas, no meu curso de história, eu vi uma coisa que me marcou profundamente, que foi dizer que, em uma certa época, o Brasil era uma ilha de letrados no mar de analfabetos. E vocês imaginam a situação do Acre nesse contexto, onde, de fato, conta-se que 90% dos imigrantes que constituíram essa terra aqui, eles não tinham leitura. Então, eles se somaram com uma cultura ágrafa que eram os indígenas. E, hoje, cada governo que sai, ele entra e sai, orgulhando-se e gritando aos quatro ventos que ele acabou com o analfabetismo do Acre. Eu não sei dizer se eles têm razão. Eu só sei dizer uma coisa. O analfabetismo que eles se referem, ele não arranhou como devia. E o nosso pior analfabetismo, que tem não só no Acre, mas na periferia do Brasil, para esse extremo oeste, coisa assim, não é um analfabetismo comum, é um analfabetismo cultural que, para vocês terem uma ideia, o último toquezinho que foi dado pelo governo federal foi na última LDB, que respeitou o artigo 210 da Constituição e que, hoje, voltou a estaca zero, porque não se olha para isso. Aqui, em Rio Branco, as escolas, quando chega... Nós temos, recentemente, a coisa não tem dez anos, mas que foram criados os cursos de teatro e música. Os outros não foram criados, mas, para vocês terem uma ideia, quando chega um cara que concluiu o curso de música para ir dar aula, a diretora da escola disse se você formou-se em arte, ele disse sim, em música. Ele disse, mas aqui você vai dar aula de artes visuais ou vai dar aula de teatro, enfim, é complicado. E o que eu percebo é que não é só aqui. Pelo menos aqui, eu excluo dessa região norte, Pará e Amazonas. O Amazonas, mais ou menos, mas ainda está muito devagar. Pará, não. O Pará, ele respeita muito essa questão desse... Mas, eu terminei de me apresentar. Eu não vou ficar falando demais. Não, maravilha, Adão Mio. Foi ótimo. Obrigado aí pelo seu tempo, interesse, e finalmente conseguiu aqui se encontrar e trocar algumas ideias. Vamos começar do começo, então, porque eu sei que você é uma pessoa muito múltipla, digamos assim. trabalha, enfim, como gestor, escreve, trabalha com... Como você acabou de falar, tem uma formação em história também. Mas, como aqui é um canal dedicado mais às artes visuais e mais essa relação entre curadoria e artes visuais, eu queria que você começasse contando para a gente como é que foi a sua entrada nas artes visuais. Ou seja, como é que você começou a trabalhar como artista visual quando você começou a se encarar como artista visual, enfim. Como é que foi, digamos assim, a sua formação? Mesmo que não seja uma formação no sentido acadêmico, como que foi essa sua entrada, seu início como artista visual? Eu mesmo não saberia explicar, porque o lugar onde eu nasci era um seringal. Seringal é uma espécie de zona rural que é bem menor que uma colônia ou uma colônia agrícola, uma coisa assim. E não havia essa exploração de agricultura. A exploração da borracha se dá de uma forma muito diferente. Então, a questão é que a gente nasce com algumas habilidades que muitas vezes os pais ficam satisfeitos com isso e acabam dando corda na gente. Então, a gente no seringal eu era um menino precoce para muitas coisas. Então, o velho que era guarda-livro, guarda-livro naquele tempo era o contador de hoje. E ele tinha, ele gostava muito de me ensinar a maneira dele sobre leitura, sobre isso, sobre aquilo. ele não, vale ressaltar que ele não era, ele não era, ele não tinha tendências para nenhuma das artes. Mas, ele gostava muito de leitura, não só de contabilidade, mas também da literatura brasileira de modo geral. E, de forma que em torno dos seis anos, por aí assim, eu já, eu já, foi um pedido meu para a minha mãe, essa altura já tínhamos saído do seringal Bom Destino, onde eu nasci, e estávamos em Manaus, onde a gente, o velho mandou a gente para lá, porque, senão, a gente ia acabar ficando lá e não ia ter o ensino como deveria. E, de forma que lá, onde ele nasceu, ele sentiu que poderia, ele teria segurança e mandar a família para lá e ele permaneceu no seringal. Ao mesmo tempo que eu comecei a fazer o primário, em 58, em 59, 60, já tinha, eu não sei se você lembra, não é do teu tempo, deve ser muito novo, e tinha a Escola Pan-Americana de Arte, o curso dos famosos artistas, que era o Ziraldo, que era o Henrique Vietes, Henrique Vietes, era um bocado, eu não lembro o nome deles, mas, de repente, eu falei para a mamãe, eu digo, olha, tem esse curso aqui, que é muito bom, e o que é que você vai aprender? Eu digo, a desenhada, ela disse, ah, é uma boa ideia, você já sabe desenhar bem e num curso desse, você vai melhorar. E, de forma que eu fiz o curso e, inclusive, não terminei, no último, eram 12, eram 12 apostilas e na última, eram 12 fascículos e no último, por algum motivo, eu não pedi, ou eu já, aquela história, a gente já se sente, já se sente completo naquilo que a gente pretende e, enfim, com 61, por aí, 62, eu concluí, eu concluí esse curso e foi assim que eu comecei a, como é que chama? A me aperfeiçoar. Não só no risco, mas também na história da arte, essa coisa toda, quem era que pintava, quem não pintava e assim foi. Ainda assim, em Manaus, a educação para a arte era muito fraca, nós não tínhamos, praticamente, não havia educação artística, que é a mais antiga. se havia em alguma escola, eu desconheço. E de forma que, como eu era um interessado em mexer numa coisa e noutra, eu, o que se valorizava muito, eu acho que uma herança portuguesa, por sinal, foi literatura. Então, eu ganhei algum prêmio escrevendo sobre algum autor ou sobre alguma obra, alguma coisa assim. e aí já, nessa época, alguns professores, naquele tempo, eles eram duros, mas também eles eram, como chama, eles tinham, eles tinham orgulho, diziam, olha, meu filho, continue assim, que você vai ser um grande escritor, vai ser um poeta, vai ser nada, mas eu gostava mesmo era de desenhar. E fora que os colegas de aula, eles gostavam de vir comigo para mim fazer algum trabalho, que o professor passava, e, com isso, eu ganhava algum troco, fazendo algum desenho para eles ou dando, fazendo cartazes, isso e aquilo, que era trabalho de escola. E, de forma que, eu sempre fui ligado a isso aí, e mais com esse problema, de estar aqui na Amazônia. Na Amazônia, de fato, talvez no Pará, talvez em Belém, fosse diferente, mas o fato é que nós não temos assim uma, como é que eu posso dizer, nós não estamos no lugar onde a gente possa dizer que havia um grande, como é que eu posso dizer, um grande apoio a esse aspecto do desenvolvimento do ser humano. Sim, sim, entendi, entendi. Mas aí me conta uma coisa, Dalmir, daí, depois de Manaus, você volta para Rio Branco, e aí, pelo que eu tenho aqui anotado, em 77, você contribui na organização da primeira exposição acriana de artes plásticas, que é uma exposição que contém. Conta para a gente, então, como é que foi isso. Conta. Olha, eu trabalhava, eu voltei para Rio Branco em 68, e 68, 69, eu completei o ginásio, e em 69, eu fui para o Rio de Janeiro para a primeira-feira Nacional de Ciências. Foi uma coisa muito bacana, porque eu entendia que era uma coisa e era outra, e na última hora, a professora, eu levava uma experiência de um motor de quatro tempos, essa coisa toda, e era uma criação que eu queria mostrar, mas não era bem isso, as feiras de ciência eram para mostrar o que você estava fazendo com relação à aula, essa coisa toda. E nós mudamos para, como eu tinha, aqui nós temos um problema seríssimo para fazer uma coleção de insetos, você tem na maior facilidade. Rapidamente, nós colhemos e selecionamos, catalogamos uma exposição de mais de 300 insetos aqui da região e fomos para o Rio de Janeiro, foi uma viagem. Mas foi tão engraçado que no último dia nós estávamos em três, três amigos e, de repente, no último dia tinha um jogo, tinha um Fla-Flu no Maracanã e aí a gente tirou no Paroímpa ali quem ia, quem ficava e ficou o sorteado para ficar com essa coleção. Muitos já tinham pedido para colecionar. Algum colecionador interessado perguntou se a gente não vendia alguma coisa. Eu digo, quando é que você dá? Não, a gente dá sim e tal, não sei o que. Aí eu falei comigo, não, rapaz, a gente tem que apresentar lá, senão o professor vai ficar a pé da vida. Eu digo, mas não é dele? Aí está. Eu sei que no final das contas, a gente, foi eu e esse outro amigo que fomos para o Maracanã. Aí nem bem a gente chegou lá, já encontramos o outro que tinha ficado. Então foi, eu digo, mas rapaz, então a gente tem que voltar antes de terminar o jogo, senão eles vão, é o fechamento lá daquela história e tal. Tá, tá bom. Aí que terminou o jogo, a gente conseguiu acertar o ônibus e câncer, chegamos atrasados, já tinham roubado tudo, levaram a coleção toda e nós ganhamos uns diplomas lá de que tinha participado e, enfim, eles deixaram as caixas lá, né? Nem algum outro inseto que não tinha importância. Para resumir a história, no retorno dessa coisa, foi que eu fui vendo, quando a gente chegou na primeira parada do avião, estava uma banda de música, os pais dos alunos que tinham ido representar o Mato Grosso, não sei o quê, e quando mais para frente, o último foi Porto Velho, que eu digo, olha rapaz, só foi mesmo os pais dos meninos, foram lá, abraçaram e coisa, e quando nós chegamos em Rio Branco, nossos pais esqueceram de ir buscar a gente, a gente estava esperando que pelo menos tivesse uma banda, alguma coisa, não tinha nada. Mas é isso, eu sei lá, eu acho que é por essa experiência, 69. E aí, São Paulo, depois a gente retorna para Rio Branco e de Rio Branco, quase em seguida, a gente vai para São Paulo, 70, justamente para fazer o, completar o ensino médio, né? E foi ótimo, foi ótimo, mas a gente volta para Rio Branco, logo depois de dois, três anos, e, enfim, e eu passo, eu tinha feito um bocado de curso em São Paulo, cursos práticos, por exemplo, eu não entendia nada de topografia, de usar teodolito, de como fazer um polígono, essa coisa toda, e rapidamente eu aprendi aquilo, cheguei aqui, tinha uns caras fazendo, me chamaram, e eu disse, quanto é que vai rolar aí? Aí, vai tanto, aí eu disse, ah, então, aqui mesmo, comecei a ir para a mata, e que é uma coisa que eu adorava, e com isso, a gente, com esse trabalho na topografia, na agrimensura, me rendeu aquilo que eu queria, que era conhecer, de fato, a mata no seu esplendor, aquela coisa toda, e com isso, eu passei a trabalhar, trabalhei mais de 30 anos, mas, sempre que a gente voltava a Rio Branco, aí tinha aquela coisa de montar, eu já, desde Manaus, que a gente já tinha um ateliêzinho, e eu gostava de pintar, participar disso, numa dessas, uma dessas, desse retorno, eu percebi que o cara que estava chegando no inverno, e no inverno, aqui quase não se trabalha devido a muita chuva, e aí, o que é que aconteceu? A gente descobriu que dois outros, dois outros topógrafos pintavam, isso mais ou menos em 76, eu digo, eu digo, rapaz, tu pinta, eu pinto, aí tal, o que é que mostra aí? Aí trouxeram, porra, legal, aí a gente ia para o escritório, não tinha o que fazer, levava quadro, levava cavalete, aí o escritório virou um, aí o outro dono do escritório, disse, rapaz, eu também pinto, eu também pinto e faço escultura, aí trouxe, começou a entalhar madeira e resultado, sugerimos que a gente fizesse uma exposição, porque não tínhamos notícias de outra exposição, e foi assim que surgiu a primeira exposição em 76, eu acho, 7, 77, é por aí, é por aí, e aí, como eu tinha muitas amizades aqui, não foi difícil também, conseguir um espaço para isso, e foi bem interessante, porque o dono do escritório, ele, a ideia de uma coletiva mais abrangente, ele disse, não, rapaz, vamos fazer assim, a gente abre para quem pinte, pelo menos a gente fica conhecendo mais gente aqui que pinta também e tal, e ótima ideia, concordo. e aí procuramos uma professora do Departamento de Arte da Secretaria de Educação, que não tinha arte de nada, e aí propusemos que ela apoiasse, enfim, foi assim, aconteceu, e foi muito bacana, porque descobrimos algumas pessoas que estavam, que estavam também com o mesmo interesse, e foi assim que ela aconteceu. agora só que tem uma coisa, colocamos como primeira exposição, mas de fato não foi a primeira, a primeira tinha sido em 67, e aí, mas também não era, o nome não era o mesmo nosso, era a exposição de pintores acrianos, o nome é assim, e a nossa era a primeira exposição acriana de artes plásticas, aí pelo menos não bateu a ideia dessa exposição, de artistas acriano, era que continuasse e houvesse uma segunda, a mesma ideia nossa de que houvesse uma continuidade, nunca houve, quer dizer, houve, mas houve uma segunda, mas não fomos além da segunda. É, sim, foi isso que eu vi, que ela parece, pelo que achei aqui, a segunda, se não me engano, aconteceu em 1980, e essa primeira que se falou em 67, 10 anos antes da de vocês. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, Dalmir, me conta um pouco sobre a importância dessas exposições e desse senso de comunidade, porque eu sinto que essa construção de uma comunidade de artistas é uma coisa que te atrai desde esse início, nesse seu lado também de, como é que eu posso chamar isso, de agitador, de ativista, de gestor, isso tudo. Tem também o Salão Universitário de Arte, que pelo que eu vi aqui, começou a acontecer desde 79 também. Então, não sei, queria te perguntar um pouco, assim, sobre qual que é a importância que você vê para essas exposições que reúnem artistas do Acre, porque isso está aí no seu começo dos anos 70, vai ser uma coisa que te move até hoje em dia, a gente já vai falar sobre isso, sobre os projetos mais recentes seus, mas queria só te perguntar qual que foi a importância dessa reunião de pessoas nos anos 70 para você. É, foi um, não tenho dúvida, eu acho que isso é coisa de aquariano mesmo, a gente, a gente simplesmente vai se ligando numa coisa, né, e aquilo acontece, é um caminho que, em geral, em geral, a gente está muito propenso para isso, que, a gente pensa em fazer uma coisa e às vezes tem um bocado de gente querendo fazer a mesma coisa, eu digo, ah, ótimo, vamos fazer então, e acaba se tornando uma coisa legal. e muitas vezes, por exemplo, dependendo da condição que algum tenha nesse meio, isso vai ser uma contribuição importantíssima. Eu me perguntava, para que serve o sujeito ter o dom de fazer desenhos com bastante perfeição, coisa assim, mas isso serve para quê? com o andar da carruagem, o aperfeiçoamento que você joga para você mesmo, pelo menos em termos de desenvolvimento de um grupo, de um dado setor, eu diria que serve, pelo menos, para exercitar a criatividade. Aí, aliás, isso é uma coisa que eu gosto muito, os livros que eu leio sobre essa questão de criatividade, por exemplo, me intriga muito a opinião do Jung, o Jung é que fala muito do inconsciente coletivo, que é uma coisa que é um tema que eu adoro, sabe? Como é que, de repente, tem invenções que, às vezes, duas pessoas inventam uma coisa ao mesmo tempo, que houve caso disso. como é que essa coisa acontece e, de repente, num lugar inóspito, como o nosso aqui, de repente, temos camarada com uma sensibilidade boa pra caramba e, aí, eu tenho uma, pelo menos, uma prateleira que só é de escritos de psicólogos, coisa assim, que é abordante sobre esse assunto, sobre a criatividade, sobre a inteligência, isso e aquilo, e que hoje saíram publicações muito interessantes que, eu diria que é muito importante. Por exemplo, aqui nós estamos num momento de, deve ser alguma, eu diria que é alguma constelação que está se configurando aqui no nosso céu, que aí o João Veras vem e lança o livro dele, o João Veras lançou o livro no ano passado sobre colonialidade, sobre, o que é, você sabe que essa coisa da arte tem muito colonização, a gente, eu, eu diria assim, que eu sou um que não, eu não gostaria, não suportaria ter, a ideia de ser um colonizado, sabe, a gente, claro, a gente quer imitar os outros para crescer e não para ser colonizado apenas, né, e me faz lembrar uma exposição na Alemanha, teve um, não só a exposição, como também houve uma reunião com o pessoal, os jovens, aí eles perguntaram uma coisa e outra, mas me perguntaram, eu me lembro, me perguntaram como é que eu via a importância da borracha, como é que eu via a importância da borracha para o meu lugar, lá para a Amazônia, lá para o fundo da Amazônia, eu digo, olha, eu vou, eu vou te responder com uma pergunta, e você, como vê a borracha, ou como viu a borracha no teu tempo, ou mesmo como você vê agora, como você vê a importância da borracha para o desenvolvimento da Revolução Industrial, e principalmente para o primeiro grande experimento da Revolução Industrial, que foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, você imagina o que teria sido da Segunda Guerra sem a borracha, como é, tu imagina como teria sido aqueles aviões com roda de pau, ou roda de ferro, ou sem o caminhão, ou, enfim, eu imagino que teria, teria sido bem, aí ele, porra, você, você é um cara que gosta de ler, eu digo, ah, eu tenho uma boa biblioteca, um privilégio, aliás, essa tua biblioteca aí atrás é muito bonita, eu tenho, eu tenho em torno de seis mil títulos, uau, e não tenho vergonha nenhuma de dizer para ti, eu digo assim, não fico vaidoso, porque às vezes os caras chegam aqui e perguntam, porra, tu já leu tudo isso? Digo, li, e alguns eu li mais de três vezes, e é isso, enfim, sei lá. Não, maravilha, Dalmir, fala um pouco para a gente, então, seguindo aqui, porque tem uma coisa que você falou aí no começo, você falou, quando você começou a se interessar por artes visuais, você se interessava não só pelo risco, não só pelo fazer, mas também pela história, pela história dos artistas, isso tudo. E aí, em 1990, você escreveu esse livro, até tentei encontrar uma cópia aqui na estante virtual para comprar, mas não encontrei ainda, que é História das Artes Visuais de Rio Branco. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre essa sua relação com um fazer da história da arte também e um falar sobre. Eu contei no YouTube vídeos seus falando sobre a história da arte em Rio Branco, no Acre, então, enfim, porque eu acho que é uma relação com a história que nem todo artista ou nem todo curador tem. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso e aí já vou emendar uma segunda pergunta nessa, que é a sua relação também com o Museu Acreano de Belas Artes, que é um projeto de 93 e segue aí um pouco em aberto. E, claro, que tem uma relação também com a história da arte no Acre. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a história da arte e esse museu que ainda está em processo. na verdade, na verdade, como é que a gente chama? Aqueles... É uma broxura. É uma broxura. Não é um livro porque ele não... quando eu escrevi, ainda não tinha feito o curso de história. E depois foi o que eu quis fazer justamente para que eu pegasse a manha de como é que faz aquilo, qual é o correto para escrever uma história. Porque a maioria dos meus livros que contam história da arte em um dado lugar, todos eles são escritos por leigos, como eu, mas que eram artistas e conheci os caras. Então, me agradava muito mais ouvir um artista falando do que mesmo um sujeito formado em história. Porque a gente vê que eles estão falando de coisas que eles conhecem. Conhecem com profundidade, né? Mas você pretende, então, escrever esse livro sobre história das artes visuais? Sim, pretendo. eu pretendo readequá-lo a uma, como é que chama? A um livro que não seja acadêmico. Porque outra coisa que eu não gosto muito é o rebuscado da linguagem acadêmica. É uma coisa que não, sei lá, ela não ajuda na comunicação. Ela parece que faz questão de se mostrar assim uma coisa que o sujeito para ler tem que ter óculos, né? Então, a intermediação tem que aumentar o olho, aquela coisa toda. Enfim, é... Agora, conta um pouquinho, então, do Museu Acreano de Belas Artes, essa história. Como é que foi? Porque, assim, eu achei muita coisa na internet do seu engajamento com a criação dele, que foi em 93, depois ele se dissolveu e antes da nossa conversa você estava falando que a coleção está por aí ainda. Conta, porque acho que é legal as pessoas... Pois é. Olha, ele, na verdade, aconteceu por uma casualidade. porque eu trabalhava na delegacia do Ministério da Educação, mas ainda não tinha. Eu estava saindo da mata, eu vinha de um trabalho, eu vinha de 10 anos em Rondônia, onde eu tinha trabalhado muito com a agrimensura, mesmo na cidade ou, às vezes, no campo, ou fazendo cubagem de jazidas, essa coisa toda. e aí eu deu saudade de casa, eu digo, eu vou em casa. Aí fui a Brasília conseguir uma transferência do Ministério do Interior para o Ministério da Educação. No Ministério da Educação, tinha essa delegacia do Ministério da Educação aqui em Rio Branco, que me permitia eu ir lá coçar o saco. Mas eu não era muito afim dessa ideia, eu ficava muito inquieto. E, numa dessas vezes, eu fui convidado por uma figura amiga minha, ela disse, dá uma vez, vem comigo, tem um negócio bonito aqui, eles estão reformando a biblioteca. A biblioteca aquela? Eu disse, Pois é. Foi lá que aconteceu a última exposição, que foi a segunda exposição acriana de artes plásticas e que ela comemorava o início da Fundação Cultural, a instalação da Fundação Cultural. A segunda exposição era alusiva ao início. Bom, aí eu fui lá e disse, mas que bacana. Aí eu olhei para ela e disse, e o que é que esse espaço vazio aqui te mexeu tanto contigo? Aí ela disse, olha direito e me diz aí, o que é que eu já pensei, foi aqui que dava um grande espaço para exposições. Exatamente, exatamente isso. Ela falou, aí eu digo, vamos fazer? Vamos fazer. Aí procurei o presidente da Fundação que era um professor de educação física. E eu digo, professor, vou inaugurar a biblioteca daqui a mais um mês, daqui a mais um pouquinho de tempo e eu quero saber uma coisa. O senhor tinha me chamado para vir aqui e eu não aceitei o seu convite. Agora eu estou me convidando para o senhor liberar aquele espaço para me montar uma exposição que o senhor nunca viu. Aí disse, ah, aquilo é muito grande, eu já vi, sim. Pois é, eu queria fazer um negócio com o senhor. O senhor libera lá o espaço e eu monto uma grande exposição que vai servir para abrilhantar a inauguração da biblioteca. Aí disse, não, rapaz, se você sabe, a gente está numa fase ruim de não ter dinheiro para nada. Eu digo, não, não, quem falou em dinheiro, não estou lhe pedindo dinheiro, não. Quero que libere o espaço. Aí ele disse, se é. E o que é que tu vai querer em troca? Eu digo, sente aqui, vamos conversar. o que eu quero é carta branca para mim montar a exposição, montada a exposição, uma semana antes, o senhor vai lá, olha e diz, tá bom, pode abrir. E se disser, está ruim, a gente fecha do mesmo jeito, devolvo os quadros para todo mundo e aí, aí ele ficou assim, negão, você, mas eu não posso nem ir lá visitar de jeito nenhum. Eu já li conheço, o senhor vai reclamar que tem que mudar esse quadro para ali, e disso aí quem entende sou eu. Aí ele disse, é muito emitido, aí eu digo, tá, mas vamos fazer ou não vamos? Aí ele disse, vamos, vamos fazer. Rapaz, aí eu sei que, aí de repente eu consegui montar um grupo de ajudantes que, eu digo, olha, você vai lá no Museu da Borracha, verifica tudo que tiver, olha, lá no Museu da Borracha tinha até esculturas do Rodin, Augusto Rodin, tinha, assim, tal, eu digo, vamos mostrar tudo, tudo que tiver de arte aqui em Rio Branco. Aí, se você tiver algum amigo, alguma coisa, pergunta, você não pode emprestar. Rapaz, aí começamos a entulhar aquele espaço de coisa, eu digo, onde é que a gente vai, pô, de lá, botando aqui? quem, não, mas a gente vai pendurar, vai chegar a hora, mas aí, por enquanto, vamos só chegar com coisas. E se faltar, se faltar, não tem problema, a gente, a gente inventa, inventa alguma coisa, mas não se preocupa, não. E foi assim que aconteceu, conseguimos fazer uma coisa que depois foi criticado, um grande colecionador de Brasília, que até o nome da exposição é a arte que permanece, é o Chagas Freitas, ele disse assim, Dalmir, ficou muito bonito a exposição, mas museu nenhum expõe mais desse jeito, um quadro em cima do outro e outro em cima do outro. Aí eu digo assim, mas o museu que você viu estava na Europa, estava não sei onde e tal, mas aqui nós estamos no Acre e estamos numa luta danada para ganhar aquele espaço ali para ele ser um museu. O Té, que era o presidente da fundação, disse, aqui não tem quadro nem para encher essa salinha daqui, não tem artista nem para isso. E aí o que eu quis foi mostrar para ele que nós temos aqui obra de arte para tudo que é lado. Aí eu disse, sendo assim, então eu já retiro a minha crítica. Eu digo, faz muito bem. E resultado, o nome da exposição foi um nome insinuoso, era Exposição Pró-Museu de Belas Artes. Fizemos o folder, fizemos a... Não foi uma grande obra de curadoria, mas foi, sem dúvida alguma, uma coisa importantíssima para aquele momento. E foi bacana, porque, de fato, foi um acontecimento. o governador findou por concordar com a ideia, ele também gostou da coisa. Na época, nós levamos, fizemos uma coisa assim, uma coisa muito agradável. E, de repente, ele foi transformado em vários espaços. Um lugar de exposições permanentes, outras temporárias, outra... e até um espacinho para pequenos cursos, um auditóriozinho com 20, 25 lugares. Eu sei que, para resumir a história, o museu aconteceu, foi oficialmente criado e até hoje não foi fechado. Tem um acervo que ele precisa de cuidados, mas, bom, essa foi a história do Museu de Belas Artes. Mas tem, tem mais ou menos, quantas peças desse acervo e onde é que está esse acervo agora, Adalmir? Está na Usina de Artes e tem, miseravelmente, de 100 a 150 obras. Sim, sim. Não é miseravelmente nada, é um número ótimo, é um acervo já, é maravilhoso. É, é um acervo que começa. Por exemplo, o museu, o museu do, lá no, no Chile, ele começou pedindo, aquele, aquele escritor, como é o nome dele, que mataram ele dentro do, mataram ele, que era o presidente do Chile, né? Naquela época. E, simplesmente, eles pediram e os artistas do mundo todo contribuíram e tal. Foi uma coisa muito bacana. E eu, eu tenho isso na minha cabeça, que, o difícil é começar, mas depois que começa, parece que ele atrai, aquilo vira uma, vira uma, uma, uma coisa assim, que atrai. as pessoas vão para lá, elas, e aí eu percebi também uma coisa, que a visitação, eu, eu mesmo controlava, a visitação, é a gente dizer, olha, faz questão de, veio aqui, assina, aí veio no outro dia, assina de novo, não tem esse negócio, não, eu já assinei, já assinou, mas foi ontem, ontem, vamos ver qual é a visitação, dia aqui, e isso vai ser, isso vai influir na nossa discussão com o governador, para de repente ele efetivar, ele sacramentar a instalação desse museu, que acabou acontecendo mesmo, ele criou, e disse que ali seria o museu, inclusive nomeou, é, uma coisa qualquer lá, para mim, aí eu digo, está legal, e comigo foi bom, porque eu era, eu era funcionário do Ministério da Educação, e o dinheiro que entrava, eu comprava algumas obras, e ia botando lá, aquelas, aquelas que o menino, que o menino, tinha algum pintor que estava precisando, ou alguma coisa, e aí eu ficava satisfeito de, de, de estar participando daquele momento, além de, de que eu fiquei sabendo de outras coisas também, por exemplo, a Fundação Portinari, é, veio com uma exposição aqui, eu falando com a, com a curadora, aí ela dizendo, aí eu digo, poxa, mas por que que, vocês fazem uma onda danada e não querem vir aqui? O Cidadania, eu vou dizer uma coisa, é, é, para sair de São Paulo, do Rio de Janeiro, com um acervo de, digamos, de 30 obras, que é a capacidade daqui, e tal, e coisa, não vale a pena o custo, eu digo, sim, mas então, aí a gente vai ficar o tempo todo, na dependência, a gente vai ficar numa pior aqui, sem, sem, sem ter acesso a vocês, a gente, é, é mais ou menos isso, e é mais ou menos isso mesmo, o próprio, olha que o SESC, você, você sabe disso, o dinheiro que o SESC, é, lida, para, para a arte, é muito mais do que o Ministério da Cultura, e eles, eles têm fazendo, têm feito alguma coisa, depois, o Danilo lá, ele, ele, ele é um, ele tem um cargo superior de ministro da cultura, e muito embora o Gil, ele tenha feito alguma coisa lá, e tudo, a gente, eu, eu diria que, eu não suporto o PT, mas só que tem uma coisa, só que tem uma coisa, eles fizeram alguma coisa, e é preciso a gente respeitar isso, a gente sabe que, tinha, tinha toda a condição, se tivesse continuado, hoje mesmo, se aparecer um, um presidente, que tem a cabeça, ele vai, ele vai pegar aquilo tudinho, aqueles, nós fomos a Brasília, para fazer as alterações na Constituição, e coisa que era um negócio que ainda carece, nós precisamos disso, para que, para a gente se tornar um país, um país de vergonha, né, por enquanto, a gente só fica com vergonha mesmo. Conta um pouco dessa sua entrada, dessa criação do Museu Universitário da UFAC, e a sua entrada lá, como curador de artes, né, porque, enfim, se eu entendi corretamente, tem uma pinacoteca na UFAC, eu vou ser responsável pelas coleções de artes, eu queria que você contasse um pouco, assim, como que é o acervo de lá, e como que é o seu trabalho, como curador nessa instituição, que também é uma instituição recente aí no Acre, né? O Museu Universitário, eu comecei a me interessar, principalmente, porque eu comecei lá, onde eu estava, eu saí do Ministério, da Delegacia do Ministério da Educação, porque foi fechada no Brasil todo, e fui transferido para a universidade, para onde eu optei ir. Lá, eu fui trabalhar, eu fui trabalhar na, na, na Proreitoria de Assuntos Comunitários. aí, com dois ou três anos, aí a gente começou a fazer aquelas exposições, não tinha onde, a gente fazia lá no vão da biblioteca, e, e aquilo, fazia um buchicho danado, e, e, e era bom, porque a gente fazia agito mesmo e tal, e, principalmente, a gente, eu comecei a me ater nas, nas, nas coisas da universidade, por exemplo, a Proreitoria de Extensão, eh, tava, tava começando os encontros em Brasília, dos Proreitores de Extensão, e eles, eh, fazendo, fazendo propaganda do que, eles, teriam, ou o que eles pretendiam fazer para a cultura. Eu digo, opa, isso aqui é comigo também. E, de fato, eh, o que que aconteceu? teve uma reunião em, dois mil e alguma coisa? É, já era dois mil. Eh, eu consegui levar, eh, fazer um levantamento de, eh, quantas universidades tinham transformado as suas Proreitoria de Extensão, em Proreitoria de Extensão e Cultura. Ora, isso tinha mais de 50%. Eu não era conselheiro. aí, também, eh, vi que a grande maioria das universidades brasileiras já tinha o seu museu universitário. O que que é esse museu universitário? É, é um museu guarda-chuva. Ele tem uma arte, tem outra, tem outra, paleontologia, medicina, mas não sei, tudo que tiver curso, pode ter um museuzinho, uma, uma sala que seja. e a universidade tinha muito mais do que isso, muito mais do que uma, o curso de paleontologia, já tinha feito duas ou três exposições, da qual eu também me interessei, me meti lá pelo meio, e, e a gente fazia aquilo ali, e abria também para visitação da, da, da comunidade, os escolares ali de perto, eles iam lá visitar. Enfim, é, aí eu vi que, eu, tinha uma reunião, que era uma reunião, era, eu não era membro do conselho, mas, eu podia levar a proposta, e aí, eu como, como funcionário, e como cidadão, eu pedi para, para, para ouvir a minha proposta, mas eu, arranjei um outro aliado, que também, o bicho era muito, linguarudo, e aí, eu digo, é assim, 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 a gente precisa disso, 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 a universidade pode muito bem, já está devendo há muito tempo isso, para a comunidade aqui, os cursos de artes aqui, resultado, fora, não deu outro, não demorou, e eles criaram isso, mesmo, nessas reuniões, eles, eles disseram, olha, nós vamos criar o museu universitário, mas ele vai fazer parte dos, órgãos integradores, eu digo, o que que é, é um jeito de botar lá na terceira gaveta, ele disse, não, não, não se preocupa não, vai sair, e de fato, foi para a terceira gaveta, ele foi engavetado, enfim, aí até hoje, eu digo assim, eu, eu tenho quase 70 anos, que é uma idade, que eu diria, eu diria que dá para discutir com o governador, não olhando assim, de baixo para cima, como se, mas de cima para baixo, sabe assim, dizer, governador, o senhor foi um merda, o senhor não fez coisa nenhuma lá, podia ter feito, aí tal, isso e aquilo, e aí, eu digo isso, eu dizer isso, mas sem briga, sem, só, dando umas boas puxadas de orelha, que eu sei que não vai adiantar nada, porque, primeiro que ele não depende de mim, segundo que eu também não dependo dele, coisa, mas que uma das coisas que eu gostaria de fazer, era ajudar essa gente a realmente fazer alguma coisa, por exemplo, tudo que se faz aqui, hoje, na área de patrimônio histórico, o caso do Bom Destino, eu fui até perito judicial no caso, porque eu entrei no, entrei junto com um grupo, aquela matéria que tu disse, como é que chama? O Acreano tem memória? aquela matéria? Pobre Memória Criana é o nome da matéria, que eu achei. Pobre Memória Criana. Aí, eu escrevi, mas eu escrevi triste, eu digo, mas por um desencarvo de consciência, assim, eu escrevi e publiquei, e um cara de fora, aqui, um juiz, ele entendeu que devia intervir, e interviu, e me chamou lá, e coisa, e foi bacana, porque, aí ele simplesmente chamou o governador, que o senhor tem que cuidar do patrimônio histórico, isso está na Constituição, o senhor está cometendo crime de responsabilidade, aí, aí já foi aquela onda, aí, ele, ele era um, aí depois, já quando foi outro governador, aí já também caíram de pau, o Ministério Público caiu de pau em cima dele, e no final das contas, alguma coisa que sai, sai, mas é muito difícil, as coisas aqui são muito sofridas ainda, eu diria. Tira uma dúvida então, Dalmir, então no caso, o Museu Universitário da Federal, é um museu que ainda está em processo, ele ainda não está funcionando como museu, né? É, em processo de instalação, ele já está criado, agora, só que, só que, para tu ter uma ideia, a, a parte de, é, pesquisa de pássaros, essa coisa toda, e às vezes a gente faz uma coisa, achando que, porque é claro que eu fiz a coisa, olhando para, puxando brasa para a minha sardinha, que eu estava doido para que, é, eu pudesse levar para lá o meu acervo, e colocar, e dissesse, bom, vocês vão cuidar, ou então eu processo vocês, porque eu fazia um contrato de comodato, né? Assim, eu digo, eles teriam que cuidar, mas não foi bem assim. Não saiu esse contrato, e, e no final das contas, é, ele não vai sair tão já. Queria que você contasse um pouco sobre o Hélio Melo, porque, assim, eu até vi recentemente uma live da qual você participou, você falou bastante sobre ele, e é muito curioso que não só você, mas outras pessoas da sua geração, que conheceram o Hélio, chamam ele de seu Hélio, né? Então, eu queria que você falasse assim, qual que foi a importância do seu Hélio para você, e como que você sentiu, porque em alguns textos você fala sobre isso, que como é que você sentiu a participação dele na Bienal de São Paulo em 2006, né? Com a curadoria da Lisete Lenhado, porque em algumas falas e textos você fala isso, como que na verdade foi um momento único em que a arte, a cultura do Acre, de certa maneira, foram inseridas em São Paulo, na Bienal. Visibilizados, né? É, visibilizados. Conta um pouquinho sobre. Pois é. E foram visibilizados, e fomos visitados. A Lisete veio aqui, passamos conversando pra caramba, veio aquela Araci... Amaral. Amaral. Vieram umas figuras, foi bacana, foi bacana, sim. Eu achei, eu achei de muita, de muita cortesia, porque até então, aqui no Acre, a gente, eu digo assim, sempre a gente teve muita dificuldade, né? De fazer parte do Brasil, como produtor de artes, essa coisa toda. Então, e foi bacana, porque a gente dividiu isso, e conversamos bastante. Até hoje, o Roca, né? O Roca, de vez em quando, manda alguma coisa pra mim, se bem que hoje tem essa, essa facilidade que é, a internet, essa coisa toda, né? O Hélio Mello, foi uma grande figura, era um homem simples, mas extremamente inteligente, habilidoso, crítico, tinha um, ele tinha uma, ele tinha só o olhar dele, quando ele olhava pra gente, a gente já começava a rir, porque sabia que ele dizia, porra. e, além de ser um sujeito, gente finíssima. E, eu me lembro que tinha, tinha, tinha uns camaradas, meus amigos, né? Diziam assim, mas você, você não diz que, que pra ser um artista, você tem que ter muita leitura? O Hélio Mello não tem tanta leitura, não. Eu digo, é? Vai viver o tempo que ele viveu, do assunto que ele fala, na obra dele, e ver se, ver se eu, se algum de nós chega nesse, nesse ponto, aí chega a discutir sobre as, as coisas da mata, aí ele, não, eu pensei que era leitura, assim, eu digo, não, você pensou errado, porque não existe, não existe uma única forma de leitura, existem peças, então, isso daí é que, a gente tem que se habituar, se olhar assim, e tirar vantagem, tem um, tem um artista aqui, Rio Branco, um peruano, e ele desenha, pinta pra caramba, mas, ele tem uma coisa, ele não, não conhece muito da mata, então, outro dia, ele fez uma, uma espera, espera, que a gente chama, é um, uma redinha que o caçador leva, e bota lá em cima, pra pegar uma caça, e, nessa espera, tava passando, assim, um bando de queixada, embaixo, aí eu chamei o seu Hélio, eu digo, seu Hélio, qual é o erro que tem aqui nessa pintura? Ele olhou, a pintura do Rivas é, é inatacável, não dá pra você criticar, é perfeita, aí o seu Hélio olhou, 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 disse, rapaz, eu não tô vendo nenhuma, não, tá tudo no seu lugar, e coisa de, só não tá no lugar, a escolha, da caça que ele botou, pro caçador, porque o, o queixada, ninguém caça, ele passa, ele passa no lugar, então, não existe espera pra queixada, não, aí, aí o seu Hélio bateu a mão na cabeça, e disse, porra, é mesmo, rapaz, mas também, tu também tem que olhar tudo, porra, eu digo, não, a gente, a gente quer dar mata, a gente sabe, mas, e era um amigo, um amigo, seu Hélio era gente fina demais, o único defeito dele, é que ele não bebia, mas, mas, mas tem uma coisa, ele não bebia, mas, em compensação, era um parceiro de birita também, eu digo assim, sabe aqueles caras que, que, tu bebe com ele, conta piada, faz o diabo, e aquela coisa toda, e o sujeito não, porque, normalmente, o cara que não bebe, ele não, ele, é, é um acompanhante difícil, né, eu digo assim, ele não gosta de, de bebo, e a seu Hélio não, seu Hélio, era, era, era uma figura, a gente, E aí, você acha, Dalmir, que, como você falou ainda agora, né, você acha que o fato do Hélio, da obra do Hélio, ter recebido atenção, não só no Brasil, como fora do Brasil, agora, por exemplo, tem uma curadora, São Paulo, Kiki Mazzucchelli, pesquisando ele também, a TV aí em Rio Branco, até, você acha que o fato, Kiki teve aqui no ateliê, mas você acha que assim, que o fato, de haver tanta atenção a ele, contribui com o processo, de visibilidade, de outros artistas do Acre também? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, de alguma forma, abre um pouco dessa, dessa barreira que nós temos, de alguma forma, porque, é claro que ele, por exemplo, eu escrevi, uma base de, umas 12 matérias sobre ele, mas, uma das coisas que eu procurei, ele tem uma, tu sabe que não existe, um naif, que seja, genuinamente naif, ele sempre tem uma coisa assim, ele sempre era bom, de, como é que a gente chama? Ele tem um senso de, uma noção de perspectiva, fantástica, e, ele, no começo, quando ele, no começo da trajetória dele, quando ele começou a pintar, ele, ele pintava, em preto e branco, e, fazendo aquelas, as colorações, ele dava um sentido, de perspectiva, importantíssimo, o tamanho das árvores, o tipo de, de coloração, quando devia ser mais, como é que chama? O degradê, afastando você, afastando você, daquela visão, aquela coisa toda, muito interessante, então, ele era, ele, ele tinha uma característica naif, muito forte, mas, tinha coisa que não era naif, e, o naif, de repente, ele faz, ele faz um cara com, com o cara do lado dele, do tamanho da orelha do outro, né, essa coisa toda, ele faz, mas, o seu hélio, ele tinha muito cuidado, com essas coisas assim, e, isso, é, tirava uma, aquela, autenticidade naif, era diferenciado, muita coisa ele fazia, e fazia, de forma correta, e, é bem interessante, ele, é, e outra coisa, ele falava, é, falava com, muita folga, das coisas da mata, que eram coisas que ele vivia, que ele convivia, e, foi coisa que eu aprendi, em 30 anos, Medindo Terra, eu, aprendi muito com, com ele, minha nossa, foi muito bacana, a convivência com ele, e, enfim, é, hoje, a gente se ressente, de alguma forma, de um pessoal mais velho, para papiar, essa coisa toda e tal, e, a gente se ressente, até, de uma pescaria, de um negócio, de sair com o pessoal, para, para dar uma volta, que, né, que é bom, eu tenho, eu tenho uma voadeirinha, que era, logo no começo, era, era a minha ideia, de dizer, porra, quando eu, eu ficar velho, eu só vou bater perna, aí, para dentro da mata, e ver isso, e aquilo e tal, mas, não foi bem assim, não, a gente, mas, não saiu da ideia, ainda, isso. Dalmir, daí, terminando aqui, eu queria que você falasse, já que esse canal, ele é voltado, para uma reflexão, sobre curadoria, assim, eu queria que você falasse, sobre, a sua experiência, com o Calenarte, do Sesc, aí do Acre, e, que você contasse, algumas das suas experiências, organizando exposições, eu sei, curadoria, é muito mais, que organizar exposições, muito que a gente falou aqui, sobre criação de museu, tombamento de patrimônio, tudo isso, também, pode ser um fazer curatorial, mas, eu queria que você comentasse, assim, o que é esse projeto Calenarte, e, queria que você falasse, como é que você organiza projetos, aí, eu vi que, por exemplo, em 2016, parte do Calenarte, se não me engano, fez essa exposição, dessa retrospectiva, de 40 anos, da gravura, em Rio Branco, enfim, teve uma outra exposição, de erotismo visual, em 2013, então, sei lá, quais são alguns dos critérios, que você usa, para pensar uma exposição, como é que você faz os convites, enfim, o que é o Calenarte, né? Pois é, olha, o Calenarte, ele, ele surge, num momento, em que o Sesc, se propunha, fazer uma exposição, uma coisa assim e tal, e o bacana disso é que eu era, era não, eu sou muito amigo da menina que, aí eu disse, olha, eu lá na universidade, eu poderia, através de um convênio, FAC, Sesc, aí a gente fazer alguma coisa, ela disse, mas não entra dinheiro, aí eu digo, não, não entra dinheiro, entra coisa aí, entra a liberação, a liberação, para mim, de fazer, de eu fazer essa coisa aí, e, junto com vocês, a gente vê o que a gente pode fazer de bom, aí ela disse, por exemplo, eu digo, por exemplo, eu não gosto desses, desses convites de vocês, porque, ao fim da exposição, ninguém guarda nada, ninguém, aí eu digo, olha, então vamos fazer o seguinte, a partir de agora, cada, cada artista que vai expor, ele vai ter que ter, obrigatoriamente, ter que ter uma biografia pequena, mais concisa, com fotografia, ele tem que ser visto na rua, olha, aquele é o pintor, aquele lá, isso é fundamental, isso é fundamental, o cara não ser conhecido, sacanagem, pequena biografia concisa, uma fala sobre a arte dele, e, uma fala do contexto da arte em Rio Branco, que fica a critério, fica a critério do, do curador, ele pode pegar e dizer que a cidade, está enfrentando isso e aquilo, então eu não vou dizer que seja esse o papel do curador hoje, mas o fato é que esse papel do curador está se consolidando ainda, aos poucos, e de forma que eu vi uma época que a usina me chamou para dar uma oficina de curadoria, e eu digo, porra, mas será que não tem no Brasil alguém dando uma oficina de curadoria? Aí fui no Google, aí já, aí estavam dando uma oficina em Recife, aí eu fui, coisa, aí eu digo, porra, aí eu liguei para não sei quem, eu estava doido para, porque hoje, por exemplo, uma figura conhecida, Tereza Arruda, ela é muito conhecida na Europa, não sei onde e tal, e coisa, foi ela que fez a curadoria dessa arte que permanece, da exposição na Caixa Econômica, mas ela também não tem muito material, ou então, eu não sei, eu acho que ainda não existe uma coisa tipo assim, manual do curador, coisa, porque a gente tem que saber, primeiro, manual de montagem de exposição, tal, isso e aquilo, cada mês a gente tinha uma exposição, no outro ano, não dava, aí a gente tinha que diminuir 15 dias para uma exposição, aí eu digo, olha, é o seguinte, aí os meninos disseram, porra, e 15 dias? Tu não acha que é pouco? Eu digo, mas eu vou fazer um negócio, essa exposição sai daqui e vai para o FAC, topa, topa, Ah, sim, tá, é porque 15 dias, quem quer vir aqui vem, agora se não der para vir, quando for no outro, aí eu digo, a gente faz ela começar a criar um circuito, que nós não temos, ah, tá, então tá, é isso mesmo, aí já, e esse, o Calenarte, foi legal por isso, aí começou o SESC, tinha, na época, um delegado que era sensível a isso aí, e tal, e foi bacana, foi bacana, foi um tempo bom, mas passou, chegamos até a ter uma galeria, chegou-se até a roubar um quadro, coisa que nunca aconteceu aqui, roubaram um quadro de um lá, aí eu digo, porra, meu, que legal, porra, mas quanto era o quadro? Ele disse, não, foi mil e pouco, porra, fora tão caro assim, era ele, o menino, era grandão, eu digo, e que quadro era? Isso, um nu, aí eu digo, ah, porra, aí tá, aí não, tudo bem, aí tal, ele foi indenizado, sabe, mas foi, aí, foi assim, um burburinho. Mas como é, quando é que funcionou o Calenarte, então, foi entre quando e quanto? Foi de, foi, foram quatro anos, mais ou menos, quatro anos, nós, e deu para sentir a falta dele, porque, com certeza, através dele, a gente pôde expandir o, por exemplo, a prefeitura, tinha um cara lá, ele disse, também está aqui, tem uma coisa, uma curva ali, que pode muito bem servir para expôs, serve, põe-se na mão de um arquiteto aí, aí a sete da prefeitura passou a ter umas exposições, eram pequenas, mas, aí tinha um coquetelzinho, tinha uma alabança, e tinha os encontros, porque o que faz também, por exemplo, o Museu de Belas Artes, foi consequência dessa, desses encontros que aconteciam no Calenarte, e a gente passou assim, do Calenarte, do Sesc, a gente, da galeria do Sesc, a gente passou a migrar lá para o museu, só era ruim que tinha uma escada alta da porra, e aí, mas era bom, porque a gente se encontrava, trocava ideia, e tinha os visitantes que iam, aquele pessoal que ia lá, e dizia, e aí, quais são as novidades? Ele dizia, tem aí, tem um menino, olha, na quinta tem exposição do fulano, ah, eu venho e tal, essa maneira de você conseguir fazer polarizar os acontecimentos, para visitação, é uma coisa bacana, as pessoas, aí a gente começou até a pensar em algo para melhorar, foi uma época também, uma época que tinha cartaz, a gente mandava fazer cartaz, mas começou também a rariar os financiamentos, e algumas coisas foram sendo cortadas, e uma coisa que, como é que se diz, que segura um encontro assim, são coisas simples, como um coquetel, como um conjunto para ir lá tocar, eu digo assim, tinha a orquestra filarmônica, eu digo, ah, pô, a gente leva lá o menino para, levar um violino, uma viola, um cello, um contrabaixo, pronto, aí lá aquilo se torna, aí, e tinha um papo, e tinha um papo, às vezes, e tal, coisa, mais recentemente, a coisa já, já arrefeceu um pouco, não é? Mas, eu imagino que seja, esse arrefecimento, seja a consequência, do pouco que se deu de valor a essa época. A exposição de gravura, eu dava aula de gravura, lá na FIRB, que era uma faculdade particular, que dava aula de artes visuais. ainda não tinha acontecido no SESC, uma exposição coletiva de gravura, e, e essa, essa exposição, ela, não, vamos fazer aquela correria, e, eu digo, aí, lá no ateliê, eu fui uma vez, conversando, que é outra coisa importante, conversar, conversar com o pessoal e tal, e você absorver aquilo que, aquilo que, às vezes, é importante que, que você guarde aquilo. Por exemplo, eu não sabia, eu não sabia que, a primeira exposição de, de gravura, tinha acontecido, há tantos anos atrás, esse e aquilo, e aquilo, de repente, eu digo, rapaz, eu comecei a pesquisar, eu digo, ah, isso aqui coincide com a, a primeira exposição, de artistas acrianos, em 1967, e tal, e coisa, e começou, aí eu digo, porque, quando tu vai escrever, às vezes, tu, tu fala um monte de miolo de pote, e, às vezes, às vezes, tu lê uma coisa, e aí, você já vai com o sentido de, de escrever sobre aquilo, e, enfim, você vai com o sentido de, de escrever a respeito, fazendo comparações, isso e aquilo. Então, teve coisa que, aconteceu, que só depois, que eu estava escrevendo a apresentação, é que eu fui descobrir, aí eu fui mais ainda pesquisar, eu digo, olha, rapaz, aqui, essa daqui já, a gente pode dizer que são 40 anos de arte, essa coisa toda, muito interessante, então, você escreve, e você, ao mesmo tempo, aprende, e aquilo se torna bom, porque valoriza, o evento em si, as pessoas dizem, e isso é verdade mesmo, eu digo, é claro, pesquisei tudo, aí, tá aí, poxa, então, a gente é importante, somos importantes, sim, aí tá, e, e é bacana, porque, às vezes, isso até, resulta em, em dividendos, né, para, para todos. no caso, você visita, e aí, você visita os ateliês dos artistas, acompanha o trabalho deles, pensa junto, a seleção de obras, como é que você vai fazendo isso? É, eu, na verdade, na verdade, o pessoal aqui, a gente não tem muito esse costume, eu tenho uns, quatro, quatro a cinco artistas que eu faço isso, mas, tem uns que, é, eles acham, assim, que até, eu nem devia ver, aí, eu digo, sim, mas, como é que eu vou escrever sobre a, sobre a obra? Ah, mas, tu não vai julgar a minha obra, não, né? Aí, eu digo, não deixa de ser um julgamento, não deixa de ser um julgamento, por quê? Você tem medo de julgamento? Aí, ele disse, ou você tem, eu só tenho medo de crítica falsa, de, de coisa que não tem nada a ver, mas, se for para isso, não, não, tá, tudo bem, tudo bem. Aí, a gente faz essa coisa assim, mas, como é que eu posso dizer para ti? A, a, a questão da, de você, é, você colocar algumas coisas, que, como é que se diz? Que são importantes de você dizer, e você, mas, a, 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 muitas vezes, eu, eu, não me sinto à vontade, de jeito nenhum, quando eu sou obrigado a tirar um quadro, ou dois, que estão assim na, eu digo, rapaz, me diz uma coisa, tu quer o que? Tu quer fazer uma exposição, para vender os quadros, ou tu quer fazer uma exposição, para dar um recado? Aí, isso os dois, eu digo, pois é, tem alguns momentos que você, esses, esses trabalhos aqui, esses dois aqui, não tem nada a ver com os discursos que esses aqui tem a ver, então, sei lá, tu quer vender? Chama o cara, põe lá atrás o quadro e diz, olha, ainda tem esses aqui, e estou vendendo, porque é para ti, é barato e tal, e coisa, eu disse, pô, não queria botar tudo aí, eu digo, não, mas não é assim, tu vai desempular essas coisas, não tem nada a ver, tem umas coisas assim, ah é, então, então tá bom, mas tu entende, eu digo assim, é a mesma coisa que você, é, vai fazer uma exposição, digamos, sobre, sobre a mata amazônica, e me aparece uma coisa que não tem absolutamente nada a ver, pô, pode até botar como um contrapeso, ou coisa assim e tal, mas, desde que haja anexo, quando não é anexo, não faz sentido, pô. Sim, é pensar o... difícil. É, chegar nesse equilíbrio é difícil, e lidar com as pessoas também, nem pensar esse caso a caso. Com as pessoas, com as pessoas até ainda é fácil, mas com um artista que tem um ego do tamanho, putz, aí é difícil. Agora, tem os caras que são legais pra porra, que a gente ri pra caramba, o seu Hélio era um, eu digo, seu Hélio, eu continuo achando que essa mulher, ela tem uma bunda muito grande, aí o seu Hélio olhava e dizia, mesmo assim, eu também acho, eu acho que foi um maribondo, que andou beliscando ela, eu digo, putz, aí a gente ria, brincando um com o outro, assim, porque seu Hélio, às vezes a gente tava montando exposição, e ele aparecia lá, e a gente começava a contar piada, essa coisa toda, era uma diversão. mas isso hoje é complicado, é complicado, eu digo assim, tem uma nova geração que, eu não sei se a gente, a gente desenvolve, como é que eu posso dizer pra ti, e só seria possível desenvolver se a gente se mantivesse num patamar de evolução constante na frente desse pessoal, porque quando a gente desaparece há algum tempo, e depois aparece de novo, os caras dizem, ah, quem é esse cara aí? tal, e coisas, é o Dalmir, Dalmir já era, já passou, já não sei o quê, aí a gente chama ele pra vir aqui no atleta, tomar um vinho, aí ele diz, ah, o cara que tem a biblioteca que tu tem não passa nunca, porra, tá pensando o quê? Aí aquela brincadeira, aquela coisa toda aí, mas é, é sempre difícil, você, às vezes aparece sim, dificuldades, aparece. Bom, Dalmir, vamos mostrar as imagens que você escolheu aqui, vamos ver se vai travar a conexão, às vezes trava, se travar, a gente manda uma mensagem, é, já aconteceu, opa, não travou, ótimo. Você trouxe, você escolheu duas imagens, eu queria que você contasse pra mim um pouquinho sobre cada uma delas e o que que você, as escolheu. Tudo bem, eu, essa é do Jofranas, o Jofranas é uma abreviatura de Jorge Francisco do Nascimento, ele tem muito a ver com o seu Hélio, com o Hélio Mello, porque ele tinha uma característica naífe, mas ele, ele fugia dessa condição e esse foi um retrato, é um retrato que ele me concedeu, uma vez, eu ia lá pro ateliê, o Jofranas tinha uma velocidade e uma, ele tinha uma velocidade de pintura que era incrível. E ele fez esse retrato pra mim uma coisa assim de umas duas horas. E, ele e seu Hélio, eu adorava, porque seu Hélio retratava a zona rural. E o Jofranas, que era do Rio de Janeiro, retratava a cidade. ele gostava muito, gostava muito de... Ele, e essas, 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 esses excentrismos, ele fazia, ele era uma coisa que ele estava pesquisando, ele estava tentando, como é que se diz? Estava tentando estabelecer. Ele fez muitos quadros com isso aí e tal. Ele foi um parceiro de ateliê muito grande, porque às vezes a gente inventava, inventava de, eu digo, vamos pintar esse mês e o mês que vem só sobre a Revolução Acreana, vamos embora. E aí, mas traz pelo menos um livro ou dois, aí estava o livro pra ele, ele lia a história e coisas, porque era uma figura. E a gente pintava, ele era estimulante estar com ele. E seu Hélio, seu Hélio também era outro que a gente, de vez em quando, ele era, os dois eram naifes. E esse quadro, esse quadro é o único que trata de índios, você vê que são índios. Ele tem uma barraca, mas o Jamamadir, eles já estavam aculturados e eles tinham uma casa assim, como casa de branco, mas eles tinham uma coisa também. Eles limpavam alguma área e as casas ficavam mais ou menos assim. Você vê que essa não tem piso, o piso é no chão e alguns já têm rede, mas, enfim, seu Hélio e o Jofranas foram dois bons amigos que eles morreram praticamente no mesmo mês. Não, super interessante. São, enfim, dois parceiros seus e duas pinturas totalmente diferentes também. Isso, isso. Um pintava a cidade, o outro a mata, mas os dois eram grande figura. Ótimo. Muito bom. Gostei. E não conhecia esse primeiro pintor. E adoro, e você falou, esse homem vitruviano do Leonardo lá no fundo, esses raios de luz também que vão fazendo assim, é muito, muito bom. Gostei, gostei. E suspeitei que fosse você quando você mandou. Será que é um retrato do Dalmir? Mas é um retrato seu, né? É um retrato, sim. E essas coisas aqui é um navio que está lá no fundo e o homem vitruviano, eu, de fato, tinha um quadro desse e botava lá e tal. E ele viu, botou lá também. Ótimo. É uma figura. E o Hélio também é incrível. Ótimo. Então, Mir, antes de a gente terminar, queria te fazer a pergunta surpresa que todo final de entrevista eu faço e, enfim, a cada sete entrevistados eu mudo a pergunta e como você é o 28º, vai ser a última vez que eu vou perguntar isso pra alguém nessa série de entrevistas. A pergunta é bem simples. Qual que é a maior dificuldade que você encontra na sua prática como curador? Então, é mais voltado pra esse seu lado, curador, mas curador nesse sentido amplo, né? O que você acha mais difícil nesse aspecto do seu fazer? É, olha, na verdade, tem um monte de curadores, né? que eles, que eles escrevem, escreveram sobre a história deles, né? E é uma coisa que eu li bastante, eu digo, puxa vida! mas eu diria que às vezes, às vezes, a gente não, às vezes, a coisa acontece através da gente, a gente tem menos poder de dirigir aquilo do que outra coisa, então, às vezes, as coisas acontecem muito mais, muito mais pelas coincidências da vida, porque a dificuldade é justamente essa necessidade que você sente de, como é que se diz, de poder levar adiante aquilo que você, aquilo que você está propondo, né? Nem sempre você, você leva adiante aquilo, aquilo que você propõe, né? Vou te dar um exemplo, esse aqui tu conhece, né? Uma figura, eles contam a história deles, esse outro aqui, acho que tu conhece ele também, né? Cadê? Mostra aí na câmera. Ah, conheço, conheço, tenho ele igualzinho. Renato Rezende e Guilherme, eles são as figuras, né? Eles são as figuras, eles contam, eu digo, coincidentemente, esse do Ronaldo Brito, né? Sei lá, eu olho e algumas vezes eu me identifico ali, eu digo, puxa vida, esse, porque, por exemplo, o Chagas, o Chagas, ele diz-me assim, ah, eu tenho um amigo lá que é curador lá do, da, da Rainha Sofia, não sei o quê, que o cara até morreu ano passado, não sei o quê, eu digo, porra, Chagas, nem para conseguir um folder de lado, porque outra coisa que eu gosto é dos folders de galerias importantes, do Tate, da Tate, mas não sei o quê e tal, aí, e o Chagas, ele nem liga para isso, uma coisa que eu queria, por exemplo, eu até pedi da Tereza, Tereza Arruda, eu digo, Tereza, eu moro lá no meio do mato, eu queria que você me ajudasse com uma obra que fosse boa nesse sentido, como fosse o manual, ela disse, ah, eu não ligo muito para isso não, eu vou levando assim e tal e coisa e tal, ela olhou para mim e disse, mas você é um cara muito dedicado, acaba resolvendo, porque os projetos de curadoria dela, Deus o livre, eles são fantásticos, até os quadros aparecem, eu cheguei a fazer isso, eu tinha planta, baixa da galeria, o tamanho dos quadros, como botar, a ordem de botar, essa coisa toda e coisa, aí os caras vêm dizer, mas por que você tem que botar isso aqui? Eu digo, porque você quando fica na frente de uma obra, você tem um campo de visão, se você fugir disso daí, tu faz uma exposição, aí se por que eu tenho que circular num sentido, eu digo, porque você não está atrapalhando as pessoas que estão circulando ali e tal, e aí eu sempre estou pedindo alguma coisa, um assento que fica no meio para atrapalhar, para os caras topar, aí eu disse, não, mas se vier muita gente vai ser uma droga, eu digo, não, não vai vir muita gente não, pode ter certeza, é isso, para resolver aqueles problemas que eu digo, enfim, sei lá. Dalmira, olha, eu não tenho palavras para te agradecer, assim, eu nunca fui a Rio Branco, por mais que eu tenha contato com o senhor Wellington Santana, já está convidado. Ah não, maravilha, tenho contato com Wellington Santana, conheço, já participei de alguns projetos com ele, e ele que me falou do seu trabalho, na verdade, por isso estamos aqui, então, eu queria só te agradecer, dizer que eu te admiro assim, profundamente, acho que o trabalho que você faz aí nas últimas quatro décadas, assim, 40 anos, não são 40 dias, é um trabalho super importante, acho que, enfim, torço muito para você conseguir esse comodato aí do seu acervo maravilhoso no Museu Universitário da UFAC, torço, e vou cobrar que você faça esse livro aí sobre história das artes visuais em Rio Branco e no Acre, e, enfim, e acho que aprendi um monte contigo, e acho também que a sua fala foi muito exemplar de como o Fazer Curatorial não se trata do fazer centenas de exposições, mas trata também desse engajamento político, social, coletivo, com um lugar ou com vários lugares, e acho que, às vezes, é muito mais bacana nesse sentido ouvir um discurso como o seu, tão engajado com a política de um lugar, do que, às vezes, ouvir um discurso de um curador superestar que faz dezenas de exposições pelo mundo, mas, aparentemente, não se engaja tanto politicamente, então, queria só expressar aqui minha grande admiração por você e a torcida de que tudo dê certo aí com o seu patrimônio, com o seu legado, enfim. Para você que assistiu a gente até aqui, a gente agradece a sua presença virtual, lembra que a gente acabou de ter a conversa com o Dalmir Ferreira, curador, que mora em Rio Branco, no Acre, uma pessoa incrível, a gente lembra também que esse canal tem uma série de entrevistas com curadores diferentes lugares do Brasil, gerações e interesses. Fico com o convite, então, para vocês assistirem outros vídeos do canal, que seja o primeiro. Obrigado pela presença e até a próxima.